bom dia bom dia eu sou bispo joab de melo e venho trazer sobre a sua vida nesse dia mais um momento de fé palavra mais oração o resultado é vitória seja bem-vindo seja bem-vinda a mais um dia de milagres na presença de deus você não chegou até aqui por acaso não foi uma coincidência mas foi deus quem conduziu você até este momento de fé para te abençoar fique comigo até o final deste momento de fé pois eu tenho uma palavra da parte de deus para o teu coração antes de orar por você e por sua família mas antes de meditarmos na palavra e orarmos juntos eu tenho um convite especial muito importante para você juntamente com seus amigos e familiares que ainda não são escritos em nosso canal a se inscrever agora ativar o sininho das notificações e clicar em todos deixe o seu joinha o seu like e escreva nos comentários abaixo seu nome o nome de sua família o seu pedido de oração eu estarei orando por você todos os dias também escreva a palavra profética palavra mais oração o resultado é vitória assim você estará profetizando que após este momento de palavra mais oração o resultado da parte de deus para sua vida e família em todas as áreas e sentidos será de grandes vitórias na a presença do deus da bíblia vamos meditar na palavra decidir salmos 90 e 1 e versos de número 1 em diante aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará segura a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu livrarei poloei no alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo eu e glorificarei dali e abundância de dias e lhes mostrarei a minha salvação queridos Deus o salmos 91 demonstra a grandeza de Deus o Deus da Bíblia o Deus que desfaz todo o mal todo o embaraço através da palavra desse dia no salmos 91 eu declaro e profetizo sobre a sua vida que o Senhor destruirá todas as obras da inveja pessoas invejosas usadas pelo inimigo tem se levantado contra a tua vida contra a tua família fazendo obras malignas lançando decretos de derrota lançando palavras de maldição tentando te desmotivar te colocar pra baixo te ferindo com palavras te ferindo com comportamentos pessoas que almejam anseiam desejam ter o que você tem não suporta ver a tua família feliz não suporta ver o teu casamento feliz não suporta ver a comunhão que você tem com Deus não suporta a alegria a comunhão que você tem com seu esposo com seus filhos não suportam ver Deus prosperar a sua vida e começam a se levantar contra você são pessoas usadas pelo mal usadas pelo inimigo mas nesta manhã neste dia através desta palavra mas a oração o resultado na sua vida será de vitória o Deus da Bíblia destruirá todas as obras da inveja é como ele diz nos salmos 91 versos 3 porque ele te livrará do laço do passareiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é escudo e bloqueio a proteção de Deus está sobre a tua casa sobre a tua saúde sobre os teus bens sobre as tuas posses e você vai ser abençoado você vai prosperar toda a retaliação do inimigo cairá por terra nesta manhã tudo aquilo que está amarrando prendendo a sua vida espiritual financeira sentimental profissional em todas as áreas não prevalecerá Deus te trouxe até aqui nesta manhã para te dizer que ele está destruindo agora as obras da inveja você crê nesta palavra então escreva o meu milagre vai chegar a inveja não vai destruir a minha família prepare o seu coração vamos orar agora é momento de falar com Deus querido Deus e eterno Pai diante da tua presença estamos mais uma vez nesta manhã eu clamo ao Senhor apresentando todos os lares todas as famílias apresentando ao Senhor todos os pedidos de oração ó Deus da Bíblia vai de encontro Senhor os que clamam que buscam diante da tua presença eu apresento agora ao Senhor ao Deus da Bíblia ao Deus dos Salmos 91 os nomes os pedidos de oração da vitória Senhor a cada um dos que os citarem através desta oração de fé Senhor da vitória a Ericélia e família a Beliene Santos o Edivaldo a Carina a Carol o Guilherme o Davi a Vanessa o Marlos a Maíra a Benedita o Antônio o João Vitor a Edmilza Braga o Cícero Silva o Paulo Henrique a Roselina Barcelos a Maria do Amparo Pereira a Ana Alessia Araújo o Charles Patricks Mendes o Raimundo Silva a Silvana a Ivanete Fernandes a Jarzi Silva a Vera Lúcia a Estela Pacheco da Vitória Senhor a Maria da Luz a Josefa Elisângela a Ruth Bernardes a Cleusa Maria e o Tadeu a Alcinda Moreira a Simone de Cássia a Maria de Fátima Deus da Bíblia da Vitória Ediane Neves e o filho Leonardo José Neves Liberta com poder e autoridade abençoa Tassiano Oliveira a Luzinei de Santos a Fabiana o Carlos Renato o Robson Luiz a Célia Viana Adriana Silva Franciele Menezes Ana Lúcia Félix Camila Giannini Sebastião Gomes a Sheila Ferreira Adriana Cristina a Tida o Marcelo Cardoso a Rosenilda Bernardes a Daniela Carmo o Rick a família do Rick a Andressa o Alex a Aparecida a Elisângela o Juan e o Cauã a Ivanilda Cavalcante a Fabiana Campos a Luciene o Antônio Jorge a Maria José a Giovana e a Vânia o Francisco de Assis a Patrícia o Alex o Samuel a Estela a Natasha a Vanessa ó Deus abençoa o Leandro Barcelos a Luciana Mendes a Benedita o Antônio o João Vito a Rose a Lorena a Souza a Cleidiane Porto Costa ó Deus da Bíblia da Vitória Senhor a Alessandra a Andresa o Paulo a Silvânia o João a Valéria o Edilson o Elias a Eduarda a Lourdes Cunha o Otaviano a Terezinha Roberto o João Barbosa e o Samuel abençoa a Luciene a Ana Lúcia a Luciana Deus da Bíblia abençoa a Márcia o Fernando e o Samuel quebra as correntes ó Pai que as obras da inveja caiam por terra agora todo o trabalho maligno caia por terra agora cura Senhor os que estão enfermos fortalece os que estão fracos que os decretos do mal não prevaleça contra esta família que haja paz que haja prosperidade que haja milagres que haja bênçãos ó meu Deus levanta este homem e esta mulher alegra o coração Senhor renova as forças ajude os teus filhos a vencer estas batalhas a enfermidade sai agora a fraqueza sai agora o desânimo sai agora ó Deus da Bíblia este dia de bênçãos é de milagres é de grandes conquistas confiamos no teu poder e na tua grandeza Senhor que cada lar que cada família que cada uma destas vidas recebam a tua vitória recebam o teu milagre em o nome do Senhor Jesus amém e amém você pode dizer amém compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama e não se esqueça que palavra mais oração o resultado é vitória e não se esqueça